O Rouskate tá todo nervosinho na sexta aqui, né? Tá descarregando o carro já. Temos que ser um cirurgião, né? Máscara, moleque. Ó. Vamos carregar, tem que ir lá pesar de novo. Carregava a pucarena. Tá chovendo de novo. Meu Deus. Temos virado, temos igual sapo que tá água. Não para de chover nunca. Vou lá fechar a tampa. Nossa amiga tá nervosa. Fechar a tampa lá pesar pra... Meter os aregamentos. E o caminhão tá largado, né? Com certeza vai ser, né? Vamos ver. O caminhão tá arrumando. Meu amigo, olha com essa cara aí, ó. Os caminhão tá arrumando, tá lá no posto de mola. Tá arrumando a tortura dele, coisa lá, né? Pera, os caminhão tá prontos. Aí, eu vou subir com ele, eu acho ainda. Vamos ver o que que vai dar, né? O cara vai bater lá, você viu? Porque ele tá aí dentro da vida dele. Eu vou ali fechar aquela tampa ali. E lá pesar de um barinhão. Vou arrumar aquelas bonas, meu Deus. Tanta coisa. Tanta preguiça. Que sexta-feira é a mais abençoada, né? Da preguiça. Tô morrendo, moço. Você tá doido. Dá uma ligada no tamanho desse espalho. É mais alto que maior, moço. Que cara, Dom. Você tá doido, gente. Olha isso, cara. Pesado, hein? Dá uns 18 mil quilos. Tu é doido, moço. Tô lascado. Amarrar isso aí, olha. Vai dar uma trabalheira dessa altura toda. Chovendo ainda. Olha a chuva, não parou de chover e nunca mais, cara. Olha. Tentando agilizar o máximo possível que eu tenha aniversário pra ir. De noite. Tô a semana toda falando desse aniversário. Se eu chegar hoje e não conseguir ir, eu... Eu me suicido. Sentado aí. Já larguei o VM carregado em casa. Já vim ali na oficina pegar o outro. Só que não vou carregar dessa vez. E parou tudo. O que desse aqui é bruto? Isso é bom. Tem um vão cuidar desse grama. Tem um vão com a marca vermelha. Meu Deus. Tô... Vou levar o... Cargo ali no pavalti, pra arrumar a frente ali. Que o para-choque tá quebrado, que garado. Fazendo o revaltizinho, né? Pra não deixar decair, né? Porque se não, o cara deixa... Deixa decair... Depois, pra arrumar tudo, vai uma cacetada ali. Eu vou deixar ali. Depois o Marcio vai me buscar pra ir pra casa. Meu VM eu já deixei lá em casa. Tá lá no barracão, carregado. Deixei carregado lá. Pra subir domingo. E a chuvarada, e movimento, e tranqueira, e... E gripe. Como é bom o freio desse caminhão. Meu Deus. Vazio, pelo menos, é, né? Ó. Esse aqui tem pressão, mano. Se cê tá doido, eu vou levar lá, ó. Grupo Madre. Onde tem a gente, olha a chave aqui, ó. De tal, o baú dentro da vovaca. Só que tem que dar uma volta do canto. Tem que ir lá na frente, retornar pra vinha ali. É bom se tivesse uma saída aqui, né? Mas, felizmente, não tem. Ó. Que vequinha de ponta. E sextou, né? Fim de semana, hashtag paz. Eu acho que só a segunda voltaremos a ativar de novo. Tanto cachorro, moço do céu. Viemos aqui buscar o... O bichão. Ai, pequeno cachorro que tem aqui, Jorge. Tá acertado aí, né? Tá, cara. Tá, lá, lá. Meu Deus. Esse pati aqui tá precisando de uma... De uma... Limpeza? Tá, rapaziada. Vamos... Pegar o velho, gente, que tem que deixar no baratão. Tinha chovendo muito no final de semana. Daí... Daí carregado de farinha e aquele gosto de molhar tudo. Esse portãozão, velho, gente, tá? Pode sair. Daí eu deixei no baratão, viu? O cara ia vir ver o negócio do rastreador também. Era o rastreamento. Daí tava chovendo, sabe? Daí eu trouxe pra cá. Agora vou levar lá pra frente pra dar uma lavada, pelo menos, na roda. O tempo não tá muito bom, tá pra chuva. Vai tá muito encardido também, ó. Meu Deus do céu. Ai. Não para de chover nunca. Ai. Uma lavada nas rodas, pelo menos. Só pra... Na gabina, pra dar uma desencardida. E amarraçãozinha. Fiz uma amarraçãozinha, mais ou menos. Esse dito aqui tá com a máquina estragada, ó. Aí, a gente... Tu é doido. Vamos ver, irmão. Eu tô com saudade e eu tô fuscando. Na verdade, eu tô com saudade e eu tô fuscando. Na verdade, eu tô com saudade e eu tô carguinho. Tu é doido. E agora... Parece que já tão mexendo no carguinho, pelo que o Marcos falou. Vamos ver o neve do óleo. Tá tudo aqui. Tem óleo pra dar... Um pau. Tá doido. Dando um gol. Ele vai... Fazer um pequeno. Vamos ver se tem água. Tanta beleza. É só fazer pegar o bichão. Não queria limpar por dentro, mas... Essa porta aqui também é um gênio pra abrir. E... Erros de gravação. O BM tá no mesmo estilo ainda. Não fizeram interno. O Marcos não quis fazer porque ele só pegou o motorista aí. Se não cuidar, vai ficar lá dele e não quis fazer. Vamos ver se vai pegar. Vamos lá pra lá e... Tchau, brigado. Tchau, brigado.